Música Isso é Vichy Tour Se liga só galera Música 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 Tamanho desse tamanho Eu devia eu sempre dogar de como refletindo Música 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 Tá até de lado bichinho. Tá começando o Fishing Tour na TV, vamos lá. É isso aí rapaziada, 4h40 da tarde, 5h da tarde. Acabei de chegar aqui em Rio Verde, Silvestre Resort. Silvestre Parque agora né. Silvestre Goiano, pão de queijo. Vou dar um remesinho só para vocês verem como é que tá a parada. Presta atenção. Será que tá bom de peixe? Pão de queijo ficou 3 segundos na águia. E aí a brincadeira. Acabei de chegar, vou pescar agora no final do dia e vou pescar amanhã o dia inteiro. Vou mostrar para vocês como que tá as atividades aqui no Silvestre. É peixe demais da conta, tem muito peixe grande já. Novamente né. Vamos lá trabalhar o peixe aqui daqui a pouquinho eu mostro ele para vocês. mais peixe demais. A hora que eu cheguei, eu joguei 4 pões de queijo aqui, desapareceu os 4 pões de queijo assim instantaneamente. Aremecei e vocês viram aí né. Tô sozinho. Amanhã de manhã a Jaque e o namorado dela vão estar aqui comigo pescando. Mas eu vim mais cedo hoje fazer o trabalho sozinho mesmo. Não tem jeito não. Tá que tava bonito. Tá dando aqui o bonito galera. Que travo no último. Que arredondão bonito. Se eu conseguir tirar ele sozinho aqui... Brava! Não vai tá foda, hein! Uh, garotão. Fazer com calma o trabalho. Tô sozinho. Já já eu mostro pra vocês Meu tambão Escapou Essa água deles aqui tava furada Tamba foi embora, tem mais uns 20 quilos Aí foi, vou pegar uma pirarara agora Estão comendo pertinho a ração aqui Então vamos lá atrás Das pirararas Bora lá brincar com elas Silvestre Parque Lago principal Tambas, pirararas, matrinchãs Etc, etc Lago secundário, estão engordando tambas E tem muita pirarara aí De 4 a 15 quilos Que algumas já estão passando Pro lago principal, né Mas tem muitas Acho que mais de 200 aqui ainda É muita pirarara É muita Aê, dona pirarara Aê, dona pirarara, vamos Braba, essa é braba Eu também sou Capaz Tamanho das pirarara, cara, que grande Vai deixar a pirarara Vai deixar a pirarara aí, viu? Vai Olha isso Tamanho das pirarara, cara, que grande Tamanho das pirarara, cara, que grande Será que é braba? Será que é braba? Será que ela é braba? Sozinho, barranco alto Não é fácil não, viu? Agora ela veio Tchau, tchau, tchau Mostra aí, galera Pra parecer bonito Pra vocês aí Olha aí Que peixe bonito Aqui no Silvestre, galera Começando a minha pescaria Perdi o tambão grande Mas ganhei uma pirarara monstra Vou soltar ela aqui Show de bola Vamos atrás de outros Olha isso Sabe o que é isso? Você vê aqui na margem Sobi umas 10 pirararas Uma muito grande Muito, muito grande Salsicha Em T Porque batendo na margem Vem as pequenas Eu levantava A hora que vem a grandona Eu deixei ela bocanhar É uma baita De uma pirarara, galera Vocês não fazem ideia O tamanho dessa pirarara É grande Vamos trabalhar o bicho Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos tirar aqui pra vocês E vale a pena É uma baita pirarara Uma baita Para fronteir Lumes Vara espetacular Fazer esse tipo de pescaria Eu vou descer aqui, galera Pra vocês acompanharem melhor A minha briga E vamos lá Caindo da noite É o último peixe Vou tomar um banho Descansar Porque amanhã tem pescaria O dia todo O dia todo Pra vocês Quase errada Eu tô morto Eu tô morto Eu acordo Não A bicha é brava Mesmo Rapaz Rapaz A gente tá aqui pra isso Então vamos tirar o bicho Pirarara grande Num lago gigantesco Igual esse aqui Do Silvestre Não tem preço Não tem preço Equipamento bom Frontier da Lumes Carrentinha da Abu Garcia Linha 052mm Equipamento ideal Ideal Agora ela tá aqui Uns 10, 15 metros já Vamos ver Trazer o boizão Pra telinha do Fishing Tour Vamos trazer o boizão Pra cá Vamos lá Já chegou aqui Que monstro Que monstro Que monstro De pirarara Ela é linda Ela é linda Chegou Agora é a hora do Passaguá Sozinho Hora difícil Vai ser fácil Não Eu vou soltá-la aqui Daqui a pouquinho Eu levo ela em cima Pra vocês Olha aqui Galera Olha o tamanho Da pirarara Eu tô sozinho Não tô nem enxergando O que que vocês estão vendo aí Se não tá vendo Se tá vendo Eu quero Eu não consegui Levantar Eu não tô conseguindo Levantar ela É grande Mas é grande Olha Você tá louco Olha aí Olha Que monstro Pra vocês aí Olha o tamanho Dessa pirarara Essa aqui Sem dúvidas É a maior pirarara Que eu já peguei Aqui no Silvestre Olha isso Olha o tamanho Dessa pirarara É grande Eu não tô dando conta Galera Eu não tô dando conta De segurar O peso Dessa aqui Olha aí Que coisa linda Vem pra cá Vem pro Silvestre Galera Olha que coisa linda Rapaziada Olha lá Que coisa linda Minha mão Perto dela É um touro Vamos soltar Ela aqui Devagarzinho Show Eu tô feliz Demais Chega de pescar Hoje Amanhã tem pescaria Pra vocês Vambora Que coisa linda Muito bom dia Amanheceu Silvestre Parque Silvestre Resort Aqui em Rio Verde Deixada com fome Joguei ração Sobre o peixe Feito louco Eu vou testar Minha carretilha Estilinho goiano Boia JR EVA Girador Linha chicote 050 E um pão Metade de um pãozinho francês Dá um arremesso Galera Perte Olha aquilo Será que tem peixe? Silvestre sendo silvestre Que tomada de geninha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Onde você vai peixe? Vai acabar o lago Vai acabar a minha linha Olha o carretilha Como é que tá Olha isso Vai zerar Quatro metros Quatro metros Dá pra ver os furinhos Do carretil Galera Olha isso Aqui Mais erano Carretil Cara Travar mais Porque não tem jeito Não Começou o Fishing Tour na TV No Silvestre Que legal Zeradinha Sem metro de linha Que bacana Troquei de linha agora Carretil novinho Rapaziada Pra vocês Foi brincadeira não Viu Foi loucura isso Tá louco Que tomada de linha Soltou Vamos lá A brincadeira aqui Tá bruta Viu Galera do céu Não dá pra brincar aqui não O negócio aqui é sério Galera Deixei uma vara armada Pra pirarara Com a cabeça De uma tuvira Eu vou te mostrar O que bateu aqui Eu não tô acreditando Que eu peguei esse peixe Na isca de pirarara Olha que coisa linda Olha isso galera Olha aqui Olha que peixe lindo Olha que maravilha Aqui do Silvestre Olha que peixe Tamanho Do Tucunaré Coisa linda Peixão Peixão Na telinha do Fishing Crew Pra vocês No Silvestre Galera Que Tucunaré Bonito Vai bonitão Em meio Em meio a tanto Peixes grandes Tomando zeradas Afundei o pão de queijo Aqui na margem Vai ter um tambinho Uma rabutaia Mas vou mostrar pra vocês Mesmo assim Até a rabutaia aqui Deu trabalho pra tirar E tá dando Ó É impressionante A força dos peixes Aqui É impressionante É muito peixe É muita força Nada muda no Silvestre Passa ano Vem ano Sai peixe Entra peixe E a dificuldade De você conseguir Pegar os peixes Grandes Pegar até que pega Agora tirar São outros 500 Galera Lágua gigantesca Peixe é forte É difícil Haja a linha Na carretilha Pra conseguir Dar conta Do recado Aqui Aí Primeiro redondinho Perdi ontem à noite Aquele lá No final de tarde Aquele grandão Tomei as leiradas Do outro grandão Isso aqui Consegui tirar Tuvira Metade da tuvira 5 metros Do barranco Tá quietinha Faz um tempão Quietinha Quietinha Dele uma tomada De linha Galera Peixinho pesado Já Vamos ver Essa é uma pirararinha Um pintado Um jundiado Grandes Aqui também Vamos ver O que nos aguarda Aqui no Silvestre Trabalhar o bicho Vara Frontier Da Lumes Fazendo Trabalho Pesado Comigo aqui Hoje É uma pirarara Só pode ser Meu Deus Alingar a sua terceira Aqui agora Rapaz Eu tenho que fechar Fechar mais Se fechar mais Estoura Ufa Trabalhar tudo de novo Segunda corrida dela Desse jeito Eu dei três copadas Com a cevadeira A ração ficou paradinha Lá no tempão Aí eu montei uma torpedinha Estou com uma raçãozinha Para baixo Diretinho Agora Depois de uns dez minutos Que começou a comer Alguns tambas Na ceva Lá do outro lado Mas bem De cobre uma Sobe Come outra Bem lento Sabe Pescaria de superfície Na cevadeira Não é uma pescaria fácil Aqui no Silvestre Nunca foi Então tem que Cevar 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 E procurar o peixe Na meia água Isso no meio Começou a ver um pouco mais Vamos trabalhar o bicho Saudade desse lugar As melhores pescarias Da minha vida Eu fiz aqui no Silvestre Há alguns anos atrás Aquele problema todo Deu problema na água Tinha que secar Boa parte do lago Para arrumar Venderam Boa parte dos peixes Grandes Que tinha Foram cinco Seis caminhões de peixe Para São Paulo De vinte a quarenta e seis quilos Mas ficou muita coisa Soltou mais dez toneladas De peixe depois Então eu digo Que a pescaria no Silvestre Hoje Está se reerguendo Lógico Não está na mesma média Que tinha Há sete anos atrás Cinco, seis, sete anos atrás Mas já está Numa média bacana Para você fazer Uma ótima pescaria Tem peixes aqui Beirando os Trinta, trinta e cinco De tamba Quarenta, quarenta e dois De pirarara Você viu Ontem tomei pau De um tambão Hoje Zerou carretilha Quer dizer A lenda Continua viva No Silvestre Que peixe Que temos aqui Vamos ver É A torpedinha Está aqui Já chegou Estava enroscada Eu peguei Uma pirarara Agora Se tem peixe Na torpedo Eu não sei Eu peguei Uma pirarara Bonita Ela está braba Ainda Até que foi Ela colaborou Comigo Está aí A dona pirarara A outra vara Que estava na água Com moela de frango A torpedo Enroscada Está toda enroscada Dessa torpedida Olha aí Que belezura Que pirarara Com vida Rapaz Bufa Meninona Bufa Bufa Que a galera Quer te ver Lá em casa Bufa mesmo Olha aí Que beleza A dona pirarara Do rabo Vermelho Aqui Do Silvestre Obrigado Viu Vou soltar ela aqui Aqui é fundo Vou botar Um tibunzinho Que tem pedra Na margem Aqui não tem problema Vai lá Show de pescaria Vamos pescar Sabe o que foi isso Boia cevadeira Parruda A ração é grande Aqui Chicote de 80 centímetros Com uma furadinha Aquamil de banana JR Pesca Olha o carretel Como é que está Galera Arremesso aqui Já é um arremesso De 70 metros No mínimo Aí você fica com 30, 35 metros No carretel Para tentar brincar O lago aqui De onde eu estou Até a diagonal No canto Tem mais ou menos Uns 140 160 metros Pelo menos Pelo menos Se eu fosse do canto Para lá Tem quase 200 De onde eu estou Aqui uns 160 É grande galera Aqui é Pegar você pega Tirar que é os Os outros 500 Mas não posso reclamar Que pescaria está bacana Está boa São nem 10 horas Da manhã ainda Tive bastante ação Quer dizer Perdi peixe Perdi dois peixes Peguei a pirarara Peguei um tambinha Peguei o tucunaré Tá bacana Tá bacana mesmo Vamos brigar Esse aqui eu acho Que não dá Nenhuma corrida Mais grave Eu diria Ele está vindo Para a parte Mais estreita Porém está Do outro lado Do lago Lá embaixo Vamos trabalhar Excepcional Essa linha Da JTR Pesca Excepcional Oh galera Peixe bateu Nas árvores Lá do outro lado E cortou Meu chicote Tenho certeza Vamos de novo Tchau Sabe o que é isso? Boia parruda Chicote de 4 metros E um, sabe o que? O robozinho Cor de ração E eu turbinei ele com uma ração furadinha Da JR Picho como indo bem no meio do lago A ceva duas, três copadas Começa a comer devagarzinho Quase que em câmera lenta Galera Tá bacana, divertida a pescaria Se o Veste nunca foi tão bom de cevadeira Hoje tá comendo na copada Comendo lento Mas tá comendo Cada copada sobe dois, três peixes Come toda a ceva Sobe um peixe, come a ceva Tá bem lento, mas peixes bons estão na ceva O peixe tá lá no outro lado Vamos buscar Vamos buscar ele Silvestre Parque Rio Verde Goiás Além da pescaria Hotelaria Nota Mil Restaurante Pra Boticabeiras no caso Parque aquático de primeira qualidade Tirolesa É tudo É um parque completo Pra você vir com a sua família Passar um, dois, três dias Fim de semana Quantos dias você quiser A família vai se divertir no parque inteiro E você vai ficar aqui Fisgando esses gigantes Peixes aqui do Silvestre O peixe tá lá Eu troquei Eu tava com a Infinity 2 e 10 Como eu preciso de arremesso Eu troquei pela Infinity 2 e 40 agora Pra eu ganhar mais alavanca de arremesso, né? E automaticamente um pouquinho mais parruda Pra eu dar uma segurada mais no peixe Fica aqui Se você der sopa pro peixe Ele vai pedir outra, outra, outra E vai embora Aqui você tem que ser meio ignorante Pra pegar Senão você não tira peixe não A tralha tem que tá bem equilibradinha Freio bom Bem regulado Equipamento bom Uma linha boa Pra você conseguir Dar uma travada mais forte No caso eu tô com a linha da JR 037 Nas carretilhas Eu tô com o meu líder No estilo goiano 050 E na cevadeira Na O líderzinho Da Da antena, né? Do robô Eu tô com a linha Chicote 040 Tá? Porque o robô Tem um snapzinho Tem um girador Então Não vai cortar facilmente A linha É um baita tamba, hein? É um tamba bonito, galera Agora basta saber Como é que eu vou tirar ele Com um chicotão de 4 metros aqui Barranco é alto Pedra Tem que tomar cuidado Mas eu vou dar um jeito aqui pra vocês Eu vou tirar esse peixe O peixe tá bem cansado Brigou demais Vai dar uma força pra mim aqui no passaguá O peixe é bom Agora a gente consegue tirar ele Eu vou levantar aqui Vou colocar no passaguá Já já eu mostro pra vocês Uh, pai, olha o peixe Vai pro peinágua Põe na água, sabe? Põe na água, põe na água Vai pro peinágua Vai pro peinágua Vai pro peinágua Põe, pro fundo Dá mais Deixa o papai pegar Eu coloco ele dentro E passa água pra você Peraí 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 Ele tinha morto ele mordeu na ilícita ali eu joguei ali vou tirar minha vara daqui só um monte de zé robozinho pra vocês você puxa o passaguá pra mim daqui de baixo por favor olha aí galera meu deus do céu colocar ali mais pra só pra ficar bonito pra vocês aí também né olha aí olha o tamanho do peixe galera isso aqui é silvestre pra vocês fica aqui olha aí tamanho da placona começando bem a minha manhã aqui no silvestre pegando na cevadeira não roubou um peixe desse tamanho vem pra cá você também Silvestre Parque Rio Verde Goiás, vou soltar o bicho aqui com calma é alto barranco mas dá pra dar um tibuzinho tranquilo evitar de raspar o peixe no cimento sempre hein galera vamos lá bora pescar goiás, vou soltar o bicho aqui com calma eu vou soltar o bicho aqui com calma ae 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 Agora chegou meus parceiros de Rio Verde Não estou mais sozinho Não vou apanhar mais os peixes para tirar da água Sufoco aqui O Richard e a Jaca estão aqui já Começando a pescaria deles também Já faz a pescaria junto aqui nessa tarde do Silvestre São meio dia agora Vamos lá Mesmo esquema Só troquei a cevadeira parruda Pela robusta A ração grande vai pouca ração Mas não está precisando cevar muito Uma copada o peixe está subindo Está subindo bem na copada Estou com o mesmo chicote de 4 metros E o robozinho cor de ração Só estou terminando ele com mais uma raçãozinha Aquamil de banana da JR Comeceva, comeceva Pega o robô devagarzinho Estou sem boiaguia Mas está visual Pegou o robô Castanhada no beiço dele Vamos lá Oi? Oi? Não vai Não vai Não vai Fala agora Vai Vai Nossa Valeu Peixe bonito Gordo Olha aí Rapaziada Olha o tamanho da encrenca Peixe gordo Sadio Forte Demais 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 Isso aqui você encontra no Silvestre Galera Que peixe maravilhoso Vamos lá Robôzinho neles Era para ser uma pirarara O tamba veio Robô A isca da pirarara Esse está lascado Que foi muito pesado Muito obrigada Saúde Salsichinha bem no cantinho Chegou a ração Os peixes estão comendo bem pertinho aqui Muita pirarara Mas o tamba sempre é mais rápido Tambinha aqui Foi de engorda Crescendo Já está bravo demais Bonita coloração Coloração linda Tiburãozinho Isso aí Vamos brincar Vamos brincar Deixa eu dar uma parada boa Perdi alguns peixes Cevadeira Chicotinho para baixo Com uma raçãozinha Resguei quatro Um escapou Três cortou O último Zerou o carretel no nó Travei Estourou Beleza Outra zeradinha hoje Agora voltei Cevadeira Chicotão de cinco metros Chicote longo Porque está ventando Está demorando para subir Boia guia XR pesca de EVA amarela E um robozinho Cor de ração Missanga Acho que é uma futebol vermelha Comecei Ficou 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 Rodão Escapou Ração ficou rodando 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 Veio E cacetou Explodiu Vamos lá Final de tarde Agora Quatro horas da tarde Acho que o peixe vai começar A ficar mais ativo Um pouco mais tarde A hora que parar realmente O vento Que está muito forte Vamos pescar Olha meu carretel O que aconteceu com ele? Está vazio Pois é Isso aqui é minha Cevadeira Com o robô Uma copada Duas Três Deixou lá O peixe comeu uma ceva Comeu outra ceva Explodiu No robô Tomou 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 Toma Pau No final Toma Toma Encheu o carretel De novo Antes de desgrama Vamos lá Finalzinho do dia Vim brincar aqui No lago 2 Do lado do principal Peguei uma raçãozinha Sui bastante Tamba Uma ou outra Pirarara Que estão bem maiores Agora à tarde Eu estava escando Essa vara aqui Um pedaço de piramboia Como é que ela passou Eu só baixei na frente dela Ela voltou Eu levantei na superfície A piramboia Ela veio Toma Pirararinha Vai fechar o meu dia Minha pescaria Aqui no Silvestre Pegou uma ração Agora no lagão Ali O peixe tamanhoso Não quer comer A gente vai encerrar o dia Então Vamos lá Dona pirarara Gosta aí Gosta aí Gosta aí Gosta aí Eu vou mostrar você Pra galera Pera aí Aí galera A dona pirarara Pra vocês Fechando O meu dia Aqui no Silvestre Vamos soltar a bichinha Se pegar mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Mas já agradeço O meu dia Agradecer a companhia Da Jaqueline Do Richard Aqui O dia inteiro Com a gente no Silvestre Hoje Desde onde a tarde Que eu estou aqui Vocês viram A pescaria Eu perdi peixe demais De explodir Na antena E cortar Explodir No robô E cortar Brigar Brigar Escapar Três zeradas Troquei de linha Três vezes Só isso que eu quero dizer Isso é Silvestre Parque Pra vocês Bom dia Pra vocês Silvestre Parque Rio Verde Começando A nossa pescaria Hoje Mais um dia Aqui no Silvestre Ufa Já começando Bem Já começando Com a adrenalina Logo às 8 horas Da manhã Ai Quem vê meu dedo E também É bonito No pão Esse primeiro momento Aqui no Silvestre Perto das margens Qualquer coisa Que você joga Você pega peixe Peixe come muito Pertinho E continua E continua Comendo aqui Estou vendo Aqui os tambas Pirarara Estou vendo Perto Muito Muito Tava grande Show de bola Vamos tirar Esse aqui Daqui a pouco Tem mais peixe Peixe brigando Aqui pertinho Os tambas Comendo pão Aqui na margem O resto de pão Você está curto Está muito Mais de 5kg Começando aqui pertinho Parou Que peixe demais O Silvestre Parou 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 Deixa eu mostrar Para você Meu bom dia Para você Está assim Hoje Show Começando o dia Bem Já com peixe Fisgado E vamos soltar Que eu quero pegar Mais Fez Vídeos Metade de um pão Dá uma dobradinha Fisco do jeito tradicional Mesmo Passo uma vez Passo duas E encaixo Um só Tá pronto Só esperar o peixe Comer Depois que eu fisguei Aqueles Ficaram arisco Arisco Devagarzinho Devagarzinho A porrada É muito Essa é a hora Cedinho De pegar eles Depois que eles vão Lá para o meio Não encostam É só a tarde Não sei para onde eu olho Tanto peixe Que está comendo Aqui Ao redor Aqui Tá bom Onde eu olho É muito E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Escapou. Acredito. Vamos atrás de outro. Escapou de novo. Vou escapou e vou jogar para lá. Está embruto. Bora no pãozinho deles. Não é um peixe grande, é um peixe pequeno. Estou aqui comendo. Não é um peixe pequeno. Tomou linha. Foi na lateral. Aqui tem dois rostarinhos galhos. Eu fui lá tirar. Este daqui é traiçomino. Olha aí. Que beleza. Bonito. Preitinho, pretinho, pretinho. Rabinho pequeno, curto. Mas brigou demais isso aqui. Um cara de patinga. Um cara redonda. Ah. Eu percebi que os tambas estavam no cancho ali, por baixo só do resto de ração, né? Então eu coloquei uma boinha aqui maior, chicote de 40 centímetros com um anzol grande e um pedacinho de pão para afundar. Esquei um pacupe, brigou, 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 escapou. Aí eu joguei de novo. Olha o peixe que eu peguei. Acho que é a primeira vez que eu pego essa espécie aqui. Nunca tinha pego. É uma espécie das minhas preferidas, inclusive, nas pescarias em São Paulo. E olha o tamanho que eu peguei aqui no Silvestre. Oh, até isso aqui está grande no Silvestre. Vocês fazem ideia do que é? É? Pera aí que eu já vou mostrar para vocês. Oh, meu Deus do céu. Olha o tamanho da tilápia. Olha aí. Que monstra. Isso aqui é um monstro, galera. Olha aí que beleza. Grande demais. Show tilapona silvestre. Galera, olha isso. Estou feliz para caracas. Vamos embora. Cevadeira robusta. Chicotinho de 50 centímetros. Da linha chicote 0,50. E uma raçãozinha furadinha. Aquamil da JR. De maracujá. Para, peixe. Para, peixe. Vai, não. Vai zerar meu carretel. Vai, zerar. Vai. Estourou tudo, galera. Aqui não é brincadeira, não. Vou contar uma coisa para vocês. Aqui é difícil. Diretinho com a aquamil furadinha de maracujá. Rapaz do céu. Que força que esses peixes têm. É impressionante isso. Eu não consigo tirar a linha com a mão aqui. Não tem mais freio para fechar. Eles tomam a linha da carretilha de um tanto. Vamos ver se já está controlado, né? Se ele virar a cabeça para lá, eu me lasco. Travado, travado. Eu estou com um chicote da linha chicote 0,50. Para aguentar o tranco mesmo no líderzinho da boia lá. 0,40. Cortou duas vezes. Vou para 0,50. Anzolzinho. Estou curtindo oito. Pequenininho. Mas peixe aqui não adianta, galera. Para colocar cabo de aço. Se tiver que cortar, vai cortar, viu? Peixe aqui são violentos. Mas esse aqui já está controlado. Ele correu, correu, correu. Parou. Consegui dar uma segurada nele. Agora ele está vindo para cá. Está acompanhando. Então, acho que eu posso respirar um pouco. Ei, Silvestre. Característica dos peixes. Chega do meio para cá. Ele nada a favor. E vai para a margem. Procurando estrutura para estourar a toalhinha. Os peixes aqui são rabugentos, viu? Ele começou a vir para cá, cortar para cá. Tenho certeza que ele vai até o barranco no canto lá. Procurando algum lugar. Para estourar a minha linha. Mas esse peixe estava longe, viu? O barranco no canto lá. Está longe ainda. Olha. Para a vara infinita. Sete peças. Procurando de 2,10 metros. A varinha é de 20,40 litros. Com essa vara de 2,10 metros. Estou mandando a robusta lá do outro lado. Está indo embora. No mesmo lugar praticamente com a remessa 2,40 metros. Estou arremessando para 2,10 metros. Estou fazendo um pouquinho mais de força, obviamente, né? A varinha é o bicho. Ele está só desfilando na superfície com a bola. Só acompanhando. Também a primeira corrida que ele deu seria um cansaço também. Você está doido. Só desfilando na telinha do Fishing Tour para vocês. A boia robusta já apareceu ali na superfície. E ele está vindo logo atrás. O chicote está com 50, 60 centímetros no máximo. Agora ele deu nem para a cara. Agora ele não quer vir mais não. Olha o resultado aqui, galera. Belo redondão, hein? Peixe bonito. Deu uma cacetada, velho. Pegou a raçãozinha na meia água. Mas ele deu uma explosão depois. Levou boia, levou tudo. Vou mostrar para vocês o esquema que eu estou usando. Aqui, ó. Boia robusta, a JR Pesca. No liderzinho de 60 centímetros. Da linha chicote 0,50. Eu estava com o 8, não. Estou com o 9. Eu estou colocando Duas furadinhas. Exatamente assim. Certo? E vamos pescar. Fala, galera. Para quem não conhece, ou para quem já conhecia o Silvestre, eu estou bem no cantinho do lago aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Antigamente aqui eram os tanques de cimento com um pouquinho de água. Não tinha condições de pescar nesse canto. Aí depois de uma assessoria que eu prestei aqui para o Silvestre, eu dei a ideia deles aterrarem aqui e construírem essa barragem aqui, ó. Ficou um gramado gigantesco. Cabe umas 20 pessoas aqui para pescar. É um belo gramadão. Vai até a beirinha do lago aqui, ó. Show! Show! Ficou show! Vai até o final do lago depois das duas pontes. Um belo gramadão. Outra mudança, para quem conhece, tem duas ilhas lá no canto do lago. Agora tem duas pontes. Uma para cada ilha. Você pode pescar de dentro da ilha, você fica um pouco mais para o meio do lago. Facilitou a vida de quem não dá conta de arremessar muito longe. E é isso. Terminando a minha pescaria aqui. Graças a Deus, muito peixe. Muita zerada. Mas feliz demais pelo resultado da pescaria. Olha que bacana que ficou aqui o gramadão. Vou levar vocês até lá embaixo. Lembrando que Silvestre agora está abrindo acho que de sexta a sábado e domingo. Então se você quiser vir para cá, entra em contato primeiro. tira as dúvidas, os dias, valores, para você não ter nenhum tipo de problema. Ponte, e aqui ainda vai até lá no fundão. Toda essa área aqui agora pode pescar. Está liberado. Muito, muito confortável. Ficou nota 10 dessas mudanças no lago do Silvestre. Sem falar nos peixes. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura